Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não dá viver sem Jesus Cristo, meu amigo, não dá No fundo eu fui criado para o adorar Sem ele na minha vida tudo vai acabar Eu tentei sair dos seus caminhos pra viver longe, eu sei Mas tudo deu errado, então eu voltei No coração vazio que eu nunca passei Deus, eu provei de tanta coisa, mas quero você Não há nada no mundo que vá me preencher Eu sou teu filho amado, um adorador Eu sei que sem a tua presença e sem teu amor Posso fazer de tudo, mas ó meu senhor Pereço-me a fundo sem você senhor Deus, a ti eu clamo Senhor, eu te amo E sem você não dá Nasci pra te adorar Deus, sem ti eu morro Tu és meu socorro Eu vim pra te adorar És meu lugar seguro És meu lugar seguro Evangelista junto comigo, hein? Meu Deus, eu provei de tanta coisa, mas quero você Não há nada no mundo que vá me preencher Eu sou teu filho amado, um adorador E eu sei que sem a tua presença e sem teu amor Posso fazer de tudo, mas ó meu senhor Pereço-me a tua presença e sem teu amor Deus, a ti eu clamo Senhor, eu te amo E sem você não dá E sem você não dá Nasci pra te adorar Eu sem você não dá Eu sem ti eu morro Tu és meu socorro Eu vim pra te adorar És meu lugar seguro És meu lugar seguro É, é Márcio Torres na livreira, viu? E nós vamos evangelizar o Brasil! Vai! Eu voltei! É! Se você tá vendo esse vídeo, não passe agora não Eu quero falar contigo agora, irmão Você não tá aqui em vão E uma palavra eu tenho pro seu coração Tomou raiva de Deus e do mundo inteiro Tomou ranço quando fala do evangelho Pra você, pastor, é um bando de ladrão E não presta, não Eu não sei no que tu acredita Mas Jesus te ama E deixa eu te falar que Jesus que quer te salvar Lágar de querer se enganar Pra não acreditar Criar situações pra no fundo se sabotar Jesus é bem maior E te quer por inteiro Feliz é o homem que encontra nele abrigo Eu não sei no que tu acredita Mas Jesus te ama E deixa eu te falar que Jesus que quer te salvar Lágar de querer se enganar Pra não acreditar Criar situações pra no fundo se sabotar Jesus é bem maior E te quer por inteiro Feliz é o homem que encontra nele abrigo E você tá vendo esse vídeo Não passe agora não Eu quero falar contigo agora irmão Você não tá aqui em vão E uma palavra eu tenho pro seu coração Tomou raiva de Deus e do mundo inteiro Tomou ranço quando fala do evangelho Pra você pastor é um bando de ladrão E não presta, não Eu não sei no que tu acredita Mas Jesus te ama E deixa eu te falar que Jesus que quer te salvar Lágar de querer se enganar Pra não acreditar Criar situações pra no fundo se sabotar Jesus é bem maior Jesus é bem maior E te quer por inteiro Feliz é o homem que encontra nele abrigo Eu não sei no que tu acredita Mas Jesus te ama E deixa eu te falar que Jesus que quer te salvar Largar de querer se enganar Pra não acreditar Criar situações pra no fundo se sabotar Jesus é bem maior E te quer por inteiro Feliz é o homem que encontra nele abrigo Se você tá vendo esse vídeo Compartilhe agora Eu vivo uma vida simples Com humildade e respeito Favela ou zona sul Eu vivo do mesmo jeito Que eu seja a inspiração Plantando somente o bem Saiba dividir o pão Nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de bênçãos Proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem Sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em meu próprio mundo Eu quero viver esse medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam se orgulhar Pois quando você é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida Tem dia de conseguirá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Manda pra mim, vai! Eu vivo uma vida simples Com humildade e respeito Favela, rosa ou na sua Eu vivo do mesmo jeito Que eu seja a inspiração Plantando somente o bem Saiba dividir o pão Nunca pisar em ninguém Meu Deus me cubra de bênçãos Proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem Sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também posso se orgulhar Pois quando você é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida Tem dia de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você vencerá Olha o som dessa guitarra, menino! Manda ver, vai! Manda ver, vai! Uhul! Fui! E eu quero mandar um abraço aqui Um beijo pra João Marcelo O cheiro, meu tio! Vivia de zoeira e só queria farra E chapado de cachaça Vivia atrás de um paredão para beber e fazer farra Toma cerveja até de madrugada Vivia de zoeira e só queria farra E chapado de cachaça Vivia atrás de um paredão para beber e fazer farra Toma cerveja até de madrugada Como pode Jesus Cristo restaurar a minha vida? Eu não merecia! Fui salvo pela graça! Olha o que Jesus fez para mim É o pecado, eu falo assim Ele me amou primeiro Eu me entreguei e entendi Só Jesus é solução para mim Ele é o amor Ele é força, paz e esperança Meu amigo, ele te chama Venha logo Jesus é o amor Ele é força, paz e esperança Meu amigo, ele te chama Venha logo Jesus é o amor Foi! Olha o swing dessa banda, menino! Vivia de zoeira e só queria farra E chapado de cachaça Vivia atrás de um paredão para beber e fazer farra Toma cerveja até de madrugada Vivia de zoeira e só queria farra E chapado de cachaça Vivia atrás de um paredão para beber e fazer farra Toma cerveja até de madrugada Como pode Jesus Cristo restaurar a minha vida? Eu não merecia! Fui salvo pela graça! Olha o que Jesus fez para mim É o pecado, eu falo assim Ele me amou primeiro Eu me entreguei e entendi Só Jesus é solução para mim Ele é o amor Ele é força, paz e esperança Meu amigo, ele te chama Venha logo Jesus é o amor Ele é força, paz e esperança Meu amigo, ele te chama Venha logo Jesus é o amor É! E você acha que eu esqueci de você, viu? O cheiro é o NL! Uh! Haha! Vai! 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 Tira a a a a a a a a Tá pensando que tudo vai passar Só não passarão as palavras de já Me faça um favor, transforme sua mente E não se conforme com o mundo distante Não dá mais pra brincar Transforme sua mente Viva a metanoia que muda você E venha provar qual é a boa Perfeita e agradável vontade de já Transforme sua mente Viva a metanoia que muda você E venha provar qual é a boa Perfeita e agradável vontade de já Tá pensando que tudo vai passar Só não passarão as palavras de já Me faça um favor, transforme sua mente E não se conforme com o mundo distante Não dá mais pra brincar Transforme sua mente Viva a metanoia que muda você Me venha provar qual é a boa Perfeita e agradável vontade de já Por isso meu irmão transforme sua mente Pela renovação da nossa mente Viva a metanoia que muda você 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 Perfeita e agradável vontade de já Me entregou o seu filho por mim Eu não vou te obrigar, mas entrego o coração Não há caminho melhor pra sua vida, não há não Jesus é o amor, ele se entregou na cruz para te salvar O maior amor, Jesus, o veneno era mais ninguém meu Jesus é o amor, e pra esse amor, amor Jesus é o amor, ele se entregou na cruz para te salvar O maior amor, Jesus, o veneno era mais ninguém meu Jesus é o amor, e pra esse amor, amor Jesus, meu irmão, o amor incondicional Se entregou por mim e por você Ele se entregou para nos dar vida eterna, meu irmão Então vem, aproveita esse momento Se entrega a ele, viu? Foi! Foi! Olha o swing dessa banda, menino! Vem comigo! Vem pra te dizer uma parada Jesus é o caminho e a verdade Ele te ama e essa vida é uma passagem Amigo, o céu e o inferno existem Corre e vem pra Deus, amigo Escolhe agora a vida eterna, meu amigo Vem pra Deus, vem um lugar que é seu Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Vem pra Deus, tem um lugar que é seu Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Não tem dia, não tem hora e nem lugar Pode ser agora, basta o aceitar Só basta se entregar Jesus quer te, ele quer te salvar Amigo, o céu e o inferno existem Corre e vem pra Deus, amigo Escolhe agora a vida eterna, meu amigo Vem pra Deus, tem um lugar que é seu Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Vem pra Deus, tem um lugar que é seu Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Não tem dia, não tem hora e nem lugar Pode ser agora, basta o aceitar Só basta se entregar Jesus quer que Vem pra Deus Tem um lugar que é seu Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Vem pra Deus Tem um lugar que é seu Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Jesus tem um plano amigo para mim e pra você Eu vou me apresentar para você Sou Márcio Torres Oliveira é um prazer E eu vim dizer para você Que Jesus não esqueceu de você Volta que Deus tá de braços abertos Você sabe que ele é o caminho certo Você é filho amado Mas você se pago reto Volta para a casa e largue a vida de pecado Volta para a casa e largue a vida de pecado Volta logo e se converta Volta para a igreja Volta para a igreja Eu quero mandar um abraço aqui pra Maria Clara Um cheiro meu tio Eu vou me apresentar para você Sou Márcio Torres Oliveira é um prazer E eu vim dizer para você Que Jesus não esqueceu de você Volta que Deus tá de braços abertos Você sabe que ele é o caminho certo Você é filho amado Mas você simpa o reto Volta para casa e larga a vida de pecado Volta para casa e larga a vida de pecado Volta logo e se converta Volta pra igreja ou volta logo e se converta Volta pra igreja ou volta logo e se converta Volta pra igreja ou volta logo e se converta Volta pra igreja ou volta logo e se converta Volta pra igreja ou volta logo e se converta Volta pra casa e longe a vida de pecado Volta logo ou se converta Volta pra igreja, volta logo ou se converta Partilhem com todos os seus amigos aqui assim pra te ouvir Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não temas, sou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão Sobre mim, a me vigiar Sobre mim, a me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não temas, sou contigo Só confia em mim Só confia em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Posso até descansar Repousar em teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só 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 Posso até descansar Repousar em teus braços Abraços Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não há bambu no barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo, ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar, você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar, você não vai parar Você não vai parar, você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já tem ordem pra acalmar o mar Você não vai parar, você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já tem ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já tem ordem pra acalmar o mar